Fala galera do canal MaxPlay, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez vamos de Live Bus Simulator, faz tempo que eu não trago vídeo, então vamos fazer um vídeo, não vai demorar muito, mas para falarmos sobre futuras atualizações e o que tem de novo, já que veio a atualização do Live Truck, mas do Live Bus, que aliás é o que eu mais gosto, está meio parado, houveram aí várias promessas, essas promessas não se concretizaram, promessas que pareciam que iam vindo de certa forma rápidas, mas acho que deve ter dado algum problema, a gente até entende, mas parece que agora, eu espero, porque tem lá postagens e aí depois não vem, aí como é que eu fico, não é mesmo? E vamos ver se vai vir ou não, está certo? Acompanhe o vídeo até o final, para saber a última notícia aí, mas antes eu quero pedir claro para que você se inscreva no canal, ative o sininho, marque a opção todas, que é muito importante, deixe seu like, curte, compartilha, comenta, 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 comenta bastante, tá? A respeito do jogo do canal e do vídeo, obviamente, está certo? Então é isso, bora para o vídeo com essa skin aqui, né? Porque agora eu estou colocando a skin, não, estou colocando a capa do vídeo sempre no fundo, acho que eu vou deixar assim, vou continuar fazendo dessa forma aí, tá? E voltei a aparecer aqui com esse rostinho bonito, né? E não digam que não é bem assim, tá certo? Então bora para o vídeo para saber que novidade é essa, né? Ou quais novidades, né? São essas, fechou? Live Bus Simulator, não esqueça, inscreva-se no canal, bora para o vídeo! Bem galera, vamos aí para mais um vídeo, como eu já disse aí no começo, do Live Bus Simulator, e a novidade não é a atualização propriamente dita, mas, segundo aí a Studio Live Games, seria aí 98% pronto, né? Dos novos mapas, e nós vamos falar a respeito disso, tá certo? Bem, faz tempo que não vem a atualização do Live Bus, e já tinha sido prometido, eu até trouxe no canal, a gente que faz conteúdo, a gente não tem culpa, né? Então são os desenvolvedores, eles é que falam, eles é que postam, né? Eles é que dão a notícia, a gente só repassa a notícia, e aí fica difícil depois, né? Porque aí não vem, as pessoas ficam perguntando, mas não falou, pois é, falei, mas aí já não tem um culpa. Era para vir a cidade do Pará, né? Transamazônica, tudo isso foi falado, tem fotos, tem tudo, mas infelizmente não veio, por enquanto, pelo menos, né? E só que agora uma nova postagem, onde vai vir uma nova cidade, tá? E o que o responsável pela Estúdio Live Games disse, é o seguinte, Olá, motoristas, 90, ó, presta atenção, 98% dos, plural, não tá no singular, 98% dos novos mapas já estão prontos, e junto deles, né, quase uma centena de correções e melhorias para os mapas já existentes, tá certo? E aí eu coloco a foto que é da rodoviária de Palmas, Tocantins, certo? Então, a expectativa agora é que realmente venha, né? Então, vem aí Palmas, Tocantins. E, em relação aí ao que foi anunciado já tem bastante tempo, aí fica a incógnita, né, sobre a cidade do Pará. Essa daí, realmente, parecia que estava tudo certo, tudo pronto, mas, infelizmente, não se teve mais notícias. Eu cheguei a perguntar para o desenvolvedor, ele não descartou, disse que estava, que viria, né, já tem, o quê, umas três semanas que eu perguntei, quatro, por aí, ele não descartou, né, não disse algo do tipo, não, não vai vir, né? O que eu perguntei, ué, e a cidade do estado do Pará, a Transamazônica? Então, vamos ver, né? Esperar que realmente venha. Mas, as últimas notícias são essas. 98% dos novos mapas já prontos, né, e com a rodoviária de Palmas. Eu gosto do jogo, Live Bus Simulator, e eu realmente espero que venham, não só Palmas, mas venham outras. E eu queria muito ver aí a Transamazônica, porque é uma... Porque, qual a pegada da Transamazônica? Quando a gente imagina, né? A primeira coisa que vem na nossa mente, na nossa cabeça, né, é o seguinte, é a dificuldade, é o radicalismo que tem a Transamazônica, aquela coisa da lama, terra, todas as dificuldades que tem pra você atravessar a Transamazônica. E, num jogo, a gente gosta, né? A gente gosta mais disso do que rodovia propriamente dita. Acho que é uma junção de coisas. É um jogo, pra ser bom, você tem uma junção de fatores. Entre eles, né, diversos cenários. Mas, você tendo ali cidades, rodovias, você tem que ter também essas outras vertentes aí, que são o que deixa o jogo mais apimentado aí, que são estradas de terra, ponte, travessas de rio. E a Transamazônica, ela bem feita, seria sensacional. Eu lembro quando veio a Transamazônica no World Truck, né? Que a galera esperava muito e tal. Mas, enfim. E aí, fica até aquela questão da comparação, né? Que a gente fica esperando. Como é que vai ser? Será que vai ser igual? Vai ser melhor? Vai ser pior? Seria muito interessante. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixe o like de vocês. Inscrevam-se no canal. São todas. Não esqueçam. E deixem nos comentários sobre essa novidade, que é a cidade de Palmas, né? Espero que venha logo. Fechou? Pelo menos, é o que parece. Então, é isso. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. E, como eu sempre digo, não esqueça e inscreva-se no canal. e inscreva-se no canal. e inscreva-se no canal.